TV Câmara Informa Dois projetos de lei sancionados pelo prefeito Daniel Alonso vão beneficiar duas categorias de servidores municipais. A Lei 852 de 2019 garantiu aos agentes municipais de vigilância patrimonial um reajuste no adicional de risco de 10% para 20%. Cerca de 230 vigilantes serão beneficiados, de acordo com a Prefeitura. Esses servidores garantem a segurança dos prédios públicos de Marília, trabalham em escolas, postos de saúde. O anúncio do reajuste foi feito no auditório da Prefeitura, com a participação de alguns vigilantes e da Associação dos Agentes de Vigilantes. Em média, será R$ 170 a mais no salário do agente de vigilância. Nós ficamos muito agradecidos, foi uma luta de dois anos. O projeto passou pela Câmara Municipal e teve a aprovação dos vereadores. A vereadora professora Daniela, desde o início da reivindicação pelo reajuste, apoiou os vigilantes. Participou de reuniões no gabinete do prefeito para que o projeto fosse votado o mais rápido possível. A vereadora, por diversas vezes, usou a tribuna durante as sessões para falar da valorização do servidor público. Quem está com o pé nesses locais, que trabalha nessas condições, é que sente, sabe a real necessidade de se ter essa valorização. E não é só valorização, está na lei. Além do reajuste aos vigilantes, outra lei foi sancionada pelo prefeito, garantindo benefícios aos servidores da educação. A lei 8.346 de 2019 permite que diretores de EMEI, de escolas municipais e auxiliares de direção, parcelem as férias em dois períodos. A lei também modificou processos de atribuição e remoção de classes e unidades escolares. O secretário municipal da educação e alguns servidores da pasta acompanharam o anúncio, também no auditório da prefeitura. Nós sabemos que o servidor motivado, ele produz mais e melhor. E quando nós temos um time que é a maior empresa do município, que é a prefeitura, com mais de 5 mil servidores, incluindo os 800 novos contratados no último concurso, nós nos aproximamos de quase 6 mil servidores. E é de suma importância que o prefeito municipal de Marelia, juntamente com a Câmara Municipal, com os nossos vereadores, estejam com o olhar sempre de valorização a esses heróis que cuidam da nossa cidade. O evento contou com a participação do prefeito, de outros secretários municipais e dos vereadores Evandro Galetti e Cícero do Ceasa. Os vereadores Maurício Roberto e professora Daniela foram representados pelos chefes de gabinete. O trabalho desta administração, junto com a Câmara Municipal, que vem coroar o trabalho desses vigilantes patrimoniais do município de Marília, que vem ser reconhecido agora com essa assinatura desse convênio. Então, de importância muito grande para a classe dos funcionários da prefeitura também, que vão ter todos os direitos reconhecidos pelo prefeito municipal e junto com a Câmara Municipal. A questão dos vigilantes é notória do direito que eles têm devido ao serviço praticado por eles. A educação também aqui busca hoje o cumprimento de alguns direitos na questão dos servidores, professores da rede. O prefeito Daniel conversa com esses setores e com certeza se tem que ter a parceria e tem que ter a união do Legislativo. Aqui eu quero registrar o esforço que todos os vereadores fazem e debruçam sobre esses pedidos dessas leis que chegam na Câmara Municipal. Seja da ordem tributária, seja da ordem de outro segmento, mas os servidores estão sempre em pauta. Então, a Câmara faz parte desse trabalho também. Todos os vereadores que aprovaram esses dois projetos saem à contemplação no dia de hoje e outros que virão. Agora estamos aí com o presidente da Câmara, o vereador Marcos Ezende, que é uma pessoa comprometida também com os servidores. Ele já vem demonstrando essa preocupação com os servidores da própria casa, da Câmara Municipal e com certeza os projetos que chegarão partindo do Executivo e sobre o direito e atender aos servidores municipais, nós estaremos debruçando com certeza e aprovando praticamente todos os projetos em pauta. Então, eu parabenizo e cumprimento o Executivo, cumprimento aqui todos os vereadores, estiveram presentes aqui o vereador Galetti, representando o vereador Maurício, representando a vereadora Daniela, que em especial a vereadora Daniela fez parte também, especialmente, dessa luta dos vigilantes. Então, há cumprimento do respeito da categoria e chegar ao ponto de considerá-lo como madrinha desse projeto em conseguir. E a Câmara Municipal também está de parabéns pela parceria com o Executivo, trabalhando junto por uma Marília melhor. TV Câmara Informa